A gente vai voltar lá pra fora, conversar com a repórter Ana Zampier, que tem informações pra gente sobre uma decisão da Justiça que autorizou aí o retorno dos estudos socioambientais para a instalação do Hospital Regional lá de Matinhos, né Aninha? Conta os detalhes pra gente então. Boa noite novamente aí pra você. Boa noite mais uma vez, Rafa. Você que nos acompanha, notícia boa. Pois, porque esses estudos pro Hospital Regional de Matinhos logo devem retornar a partir dessa medida, né? Isso porque o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná acatou uma liminar a partir de um recurso feito pela Procuradoria Geral do Município de Matinhos. Na determinação, o órgão que acatou essa medida, então, né, eles reconhecem a importância desses estudos justamente pra uma nova unidade no Município de Matinhos e também essa questão de resultar em melhorias pra qualidade de vida pra toda a população. E um outro item que eles colocam é até uma forma de desafogar o Hospital Regional do Litoral, visto que os sete municípios concentram os casos, então, aqui em Paranaguá e com isso, de certa forma, conseguiria aliviar um pouco o sistema de saúde lá de Matinhos, né? E aqui de Paranaguá também. O que que acontece? Pra gente entender todo esse caso envolvendo o hospital. Em abril do ano passado, o Ministério Público, ele moveu uma ação civil pública buscando interromper esse processo administrativo referente ao hospital. Com isso, ficou proibida, por exemplo, qualquer transação que buscasse, né, angariar aí fundos pra construção desse hospital. Teve um período de análise e no dia 26 de agosto de 2023, o juiz da Vara da Fazenda Pública teve e realizou uma medida liminar, né? Com essa medida, ficou definido que o não cumprimento dessa ordem renderia uma multa diária de 5 mil reais ao município. E aí, o município, por meio da sua procuradoria, entrou com esse recurso que foi acatado e agora pode ter a retomada desses estudos. O governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, no ano passado, também se pronunciou com relação a essa nova obra. Disse que iria se mobilizar, estaria em conjunto com esse novo feito, buscando recursos estaduais e nacionais também, pra questão de médicos, pra questão de equipamento e reconhece a importância desse outro hospital, né, agora pra cidade de Matinhos. A pedra fundamental do hospital, ela foi lançada no dia 15 de junho de 2022. Esse hospital, que deve ficar localizado na avenida do Portal das Praias, deve ter mais de 15 mil metros quadrados. E aí, o terreno que foi desapropriado, amigavelmente, por parte da Prefeitura. Notícia mais que boa, com agora a permissão pra retomada desses estudos. E tão logo, Matinhos podendo ter o seu próprio hospital. Maravilha, Nene, investimento em saúde sempre é muito importante, é sempre muito bem-vindo. Saúde, educação e segurança, né, são os três principais pilares aí de uma administração pública.